Olá, estamos começando um vídeo novo no canal. Hoje vai ser um vídeo breve. O que que acontece, gente? Eu, por conta de muito evento que eu tenho... Ai, se eu for tão fechado, tá um calor em São Paulo. Tenho usado bastante escova, né? Eu gosto do cabelo preso, mas às vezes eu prendo muito, pronto. E eu preciso do ar e solto também. E aí, eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito de escova. Sou aquela que se vô... Gente, olha essa badão, olha a bagunça que tá... Nossa, eu tô aqui arrumando a vida. Ela dormindo na casa da avó, então eu tô aqui no silêncio arrumando tudo. E eu não gosto de escova dos salões, sabe? Eu até tento e tal. E eu só gosto da escova que a Tássia, que vem me produzir em casa, faz. Ela acerta. Nossa, gente, assim, foi recente, mas eu falei, bom, deixa eu fazer de novo pra ver se... E assim, eu vou no salão, a gente sai de lá parecendo um mico, assim, sabe? Um mico leão dourado, assim, que eu até olho pra cara da mulher e falo, falo, tenho certeza que você gostou disso? Você acha que tava valendo a pena passar no caixa e pagar por isso? Sabe? Ou, assim, escova aqui é a mesma coisa que eu fazer um negócio aqui no meu banheiro, sabe? E quando você vê a escova boa, tipo a que a Tássia faz, sabe? Que fica com cara da riqueza, assim, aquela escova, sabe? Boa, bem acabada aqui embaixo. Eu falo, gente, tá vendo? Isso é escova boa. Então, assim, é difícil. Eu tenho dificuldade em achar quem faz uma boa escova. Aí, pensando nisso, eu falei, bom, mas eu não posso também ficar refém da Tássia, né? De toda hora que tem que chamar ela pra fazer uma escova, porque às vezes eu tenho alguma coisa rápida e eu tenho que saber me virar, gente. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a reparar como a Tássia fazia escova. E eu tô aplicando em casa. Não fica igual, idêntico, tá? Mas fica bem no caminho e tem me resolvido bastante. Eu vou dividir essa técnica que é muito simples com vocês. A gente fica um tempinho a mais no banheiro, uns 10 minutos a mais no banheiro? Fica. Mas também a gente não tem milagre nessa vida, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu faço, tá? Por exemplo, hoje eu tenho o almoço, tem o aniversário depois. Aí, eu lavei o cabelo e tal. Aí, passei olhinhos. Eu tenho olhinhos aqui que eu gosto de passar. Eu tô usando esse daqui, ó, da Lofe, recentemente, que é um bom. O negócio é passar um antitérmico, mas é achar algum produto que não fique, sabe, pegando, sabe? Aquela textura que depois o cabelo não fica solto, não fica gostoso. Tem que ser alguma coisa assim. A vela tem um também que chama Lux Oil, que é super gostoso, que o meu acabou, por sinal, que é uma delícia. Sebastião também tem uns olhinhos bons, enfim. Aí, eu vou setar o meu cabelo, né? Pegar o meu olhado e setar. Aí, eu vou pegar minha escova e vou setar ele pra baixo pra ir numa alisada. Aí, eu vou fazer assim. Assim, assim, assim. Pega bem aqui embaixo. Tá vendo, ó? Estou ficando bem ridinho, bem ridinho, tá? Só que o que acontece? A hora que eu seco desse jeito, que é como eu sempre sequei, e a franja eu sempre sequei assim, gente. Tem outra franja é uma coisa que só a gente sabe arrumar, não é? Ai, eu vou no salão e falo pra moça, porque daí ela vem com os penteados e fala deixa, deixa que a minha franja eu arrumo. Só que, olha como é que fica a minha escova, ó. Ela fica aquela coisa espiguenta aqui embaixo, tá vendo? Fica espiguenta. E o negócio da Tássia é que a escova dela dá uma encorpada, dá um movimento, assim, no cabelo. Não fica essa coisa espiguenta. Então, olhem aqui. Vou até tirar uma foto do antes. Tirei a foto, tá? Mais uma vez. É trabalhosinha um pouquinho, gente, mas assim. E eu tô começando também. Então, acho que daqui mais umas semanas, eu já vou conseguir fazer isso com mais rapidez, né? Porque tudo é prática na vida, né? E acho que o negócio já vai meio rápido depois. Então, o ideal, o ideal é, depois que tá escovadinho, sequinho, você faz mais uma pra dentro. E daí, você pega esse mesmo chumaço e faz ele pra fora. Então, qual vai ser a técnica? Atenção. É fazer ele pra fora, é o pra fora enrolando, assim, que no final você vai ficar segurando aqui e vai soltar, tá? Ó, sem o secador. Tão vendo que já dá um movimento diferente, né? Mas vamos agora com o secador pra vocês verem. E a gente vai fazer isso no cabelo inteiro, tá? Então, não, ó, atenção. Não estou fazendo isso pra fora, que daí fica igual os lugares que a gente vai e fica, tá? E nem isso aqui, ó, pra dentro. É pra aquela finalizada antes, né? Só pra esticar bem ele. E o terminar é aqui, galera, ó. É isso aqui pra fora, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar... Ai, gente, calma. Chumaço! Vamos praticar juntos. Aí, chegou aqui nesse final. Dá aquela segurada, que a escova ainda tá quente e... Chuma. Ó, olhem já a diferença. Isso tá claro, né? Ó, desse lado e desse lado. Entendeu? Não precisa dizer mais nada, né? E a gente vai fazer isso no cabelo inteiro, tá? Depois ele dá uma cedidinha, tá? Mas ele não vai ficar espigado igual tá esse lado. Entenderam? Vamos lá, galerinha, galerinha. Pega a escova aí junto com a caminha. Ai, falam que não pode encostar o secador no cabelo e tal. Como tem esse Dyson, ele é um secador que ele tem um calor reduzido e tal. Então, às vezes eu encosto, tá? A gente não me matei, não. Ó, tão vendo? Ó, tá ficando um movimento bem melhor. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui dentro. Porque esse cabelo aqui da gente aparece muito, gente. Esses de dentro, assim, ó. Tá? E os meus são muito rebeldes. Pra dentro, né? Que a gente fala pra gente... Aí, se você quiser algum que você fizer prender aqui com uma piranha, você pode também, tá? Eu tô fazendo no modo bem caseiro mesmo, mas pra vocês entenderem que dá pra gente ficar arrumadinha, a gente não se alimentava. Olha só a diferença da franja. Porque minha franja, até então, ela tá assim, ó. Ela tá espigada, tá vendo? Que não tá mais combinando com esse lado. Aí, olha como é que você vai arrumar sua franja. Olha o caimento que ela vai ficar, gente. Atenção, atenção. Olha, eu vou lá pro lado igual. O lado que você mais usa, o lado que eu mais uso é esse. Aí, vai dar esse efeito. Só que a hora que você solta ele, ó. Tão vendo? Olha como já mudou a conversa. Do outro lado pra esse. É o que eu falo, gente. É uma escova de salão? Não é. É melhor do que a do salão. Não, não é. Mas assim, já tá com uma cara de mais arrumada, vamos dizer. Não tá? Com o cabelo, com uma bossa, com movimento. Né? Ele tem um... Ele dá uma encorpada, parece. Ó, isso em relação a isso. Tá bem melhor. Né? Aí, aqui atrás... Gente, eu tô fazendo assim, bem realmente. A vida como ela é. Por quê? Ai, caminha atrás e tal. Ó, ele tá espiguentão aqui, tá vendo? Aí, gente, vai pegando uns chumaços e vai fazendo atrás igual. É que eu tô olhando pro espelho, olhando pra vocês, olhando pra tudo aqui, gente. Tá vendo? O fio que eu fiz já pegou essa bossa lá atrás, né? Aí, você vai pegando isso de baixo e vai fazendo. Ó, mas vocês veem que o que eu tô falando aqui com vocês, eu tô fazendo. Eu tô fazendo até mais devagar, por conta que a gente tá falando. E eu acabo demorando um pouco mais pra conseguir me concentrar. O negócio é de lado. Tá vendo? A gente vai soltando. Então, eu vou fazer isso agora no cabelo. Deixa eu fazer só o da frente, é o que mais aparece, pra vocês entenderem mais uma vez. Se quiser refazer, depois não tem que fazer isso, né? Sabe? Não vai estar marcado lá, né? Porque o movimento é o mesmo, é pro mesmo lado sempre. Olha isso daqui, em relação ao que a gente tava antes. Não tá muito melhor? Ó, né? Eu já vou fazendo agora em todo o cabelo. Cá estou eu, com a minha escova terminada. Ó, eu até joguei ele no meio, pra vocês terem uma noção dele jogado ao meio. Gente, outra história, não quer não? Ó, ele pro lado. Tão vendo? Vou virar pra vocês verem. Não é que ele está, nossa, mega modelado, tá? Mas não tá aquela coisa espiguenta que tava no começo, né? Mais uma vez, é feita por mim. É um cabelo pra ir no almoço de uma amiga amiga. Não, pra encontrar com a amiga agora que a gente vai almoçar no shopping. E depois a gente vai pro aniversário à tarde. Não é um evento de trabalho, que daí eu teria feito a escova da tácia. Mas, facilita horrores, entendeu? A técnica do jogar pra fora. E ele fica assim, ao longo do tempo. Ai, meu cabelo é curto. Gente, mesma estratégia. O curto pode dar essa mesma modelada, tá? Ai, cabelo, meu cabelo é um pouco mais encaracolado. Se você tem... O meu cabelo, por exemplo, quando ele seca, ele não seca assim, gente. Meu cabelo aqui, principalmente, ele fica super ondulado. É o fio rebelde o meu. Super rebelde. Vocês nunca me viram aqui com o cabelo seco natural, tá? Então, eu dou aquela escovada, né? Que eu mostrei pra vocês antes. Fica espigadão. Ai, depois que eu vou modelando ela, tá? Então, se o seu cabelo também é tipo o meu, mas você gosta de fazer uma escova, faça essa técnica que vai funcionar. Não começa um pouco meio espalhafatoso e tal, mas tudo é técnica na vida. E quem não está assistindo no canal, vai lá, a gente se inscreve, toca o sininho. E convido vocês a me seguirem no Instagram, arroba camila.almeida.comentarem, interagirem, mandar inbox, compartilhar com os amigos. Enfim, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ó, tá vendo? Eu tô prontíssima. Olha o efeito aqui, ó, na lateral do cabelo. Entenderam o que eu falei pra vocês, gente? Ó a nossa escova marota, gente. Ó a nossa escova marota, gente. Vamos lá.